E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vim trazer alguma coisa assim mais leve, mais divertida de fazer, né? Que é rankear livros. Então, eu peguei um ranking que já tem no Tear Mask, Tear Maker, acho, na verdade. Ele tem vários livros hypados do TikTok, do... enfim, num geral, né? Livros hypados, assim. E aí eu vou rankear e vou colocar, tipo, os meus favoritos, os que eu adoro, os que eu acho legal, o que eu quero ler ainda, o que eu não tenho interesse, o que eu não gostei. Enfim, pra mim é uma lista bem completa aqui de livros e eu peguei o que tem mais livros disponíveis, tá? Porque eu queria fazer um grandão mesmo aqui com vocês. E tá dando uns pau meio louco? Te espero que não seja nada. Para, amor! De cor... o meu negócio fica... ele fica sozinho? Vamos começar o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link desse ranking aqui na descrição, assim você faz junto comigo, tá bom? Deixa aqui nos comentários como é que ficou o seu ranking, tudo certinho que eu quero saber, que eu quero saber o que você gosta e o que você não gosta. E bora pro vídeo de hoje. Ah! Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. E deixa o seu like também pra me ajudar se você quiser acompanhar a minha rotina, os meus reels, a minha rotina de leituras também. É só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Tem um mosquito aqui, meu Deus, olha lá. E também na descrição, beleza? Vamos pro vídeo de hoje. Tá, aqui tem vários livros disponíveis e eu vou começar... tem muitos que eu não conheço, inclusive. Mas tem outros que eu conheço, que eu tenho... Ah, eu tô animada. Vai ser legal, vai ser legal. Tá, o primeiro... Ai, vocês viram o meu tatuagem? Não, vocês já viram, mas eu já mostrei aqui no canal. O primeiro livro é Orgulho e Preconceito, da Jenny Austen. Bom, o primeiro livro é Orgulho e Preconceito, da Jenny Austen. Clássico, inclusive. Eu gosto muito desse livro, mas não é um dos meus favoritos. Tipo, eu gosto, li uma vez, acho muito bom, mas também não adoro. Então eu vou colocar que ele é legal. Será que eu tô fazendo isso aí? Sem julgamentos, hein, você aí, que tá aí do outro lado da tela. Sem julgamentos. Orgulho e Preconceito. Faz muito tempo que eu li. É que eu gosto mais de Razão e Sensibilidade. Entre os livros da Jenny Austen e esse é melhor. Então, ah, eu vou colocar em Legais, Orgulho e Preconceito. Legais tá ótimo. Tá bom pra mim. A Garota do Lago. Hum... Eu vou colocar em Não Gostei. Não gostei da Garota do Lago, sabe por quê? O primeiro que eu li do Charlie Donnelly foi Deixada Para Trás. Incrível pra mim. É um livro bem pesado. É um livro, assim, bem tenso nas situações e nos plotes. Mas ele é muito mais fechadinho do que A Garota do Lago. A Garota do Lago, ele tem... Ele fecha com uns furos estranhos. Ele não teve uma boa construção, eu achei. Enfim, não achei legal de verdade. Então, vou colocar Não Gostei porque não... Porque não gostei, né? Crepúsculo, gente, eu não li ainda, mas eu quero ler. Crepúsculo, inclusive, é um clássico. Era pra eu ter lido na minha época de jovem, né? De adolescente, até porque tava muito no hype. Mas eu acho que eu não curtiria muito essa vibe de... De vampiro, sabe? Então eu acabei não lendo. Também não me arrependo. Mas quero ler pra saber, né? Pra, enfim, entender o que as pessoas tanto gostam e tudo mais. Essa parte nostálgica também, eu acho que eu não vou ter. Mas pode ser que eu goste. Bom, 1984 eu vou colocar em Legais também, porque eu gostei muito desse livro. Achei ele muito inteligente, incrível. É um clássico, não é à toa. Porém, não é um dos meus preferidos, né? Tipo, não é? Adoro esse, leria de novo, sabe? O Adoro esse, eu vou colocar como assim? Tipo, adoro, leria de novo. O favorito é tipo assim... Meu, falo o tempo inteiro dele, entendeu? Enfim. Próximo. Ah, Belo Desastre. Eu vou colocar... Não tenho interesse. Porque assim, ele é um livro bem pesado, pelo que eu sei. Ele é... Eu só sei que ele é bem pesado. Todo mundo fala no TikTok, no Twitter, que ele é bem pesado. Então assim... Eu acho que tem alguma coisa a ver com sequestro, não tem? Com... Sei lá, um negócio meio abusivo. Eu vi que tem o colecionador aqui também, que é bem abusivo. Enfim, não tenho muito interesse. Acaba me dar um pouco de medo. E olha que é muito raro eu não ter interesse nos livros, tá? Porque eu sempre quero ler pra comentar, pra ver se é bom mesmo. Enfim, nem que seja pra falar mal. Porque eu sei que tem gente que gosta que fale mal do livro, né? Enfim. Esse daqui eu não conheço. Vou colocar em não ter interesse, tá? Porque não conheço o livro. É um com uma patinha assim, do aranjo. Eu não conheço. After. Eu vou colocar em quero ler, tá? Por quê? As pessoas falam tão mal desse livro que eu tenho que ler, gente. O problema é que eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se eu, tipo, não vou abandonar o livro, porque eu tenho um pouco de preguiça. Quando o livro é muito ruim. Mas eu queria ler, tipo, de curiosidade, pra entender como... Por que que as pessoas falam tão mal, sabe? Enfim. Ah, Game of Thrones eu não li ainda, mas eu quero ler. Então eu vou colocar na parte de quero ler. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Nossa, esse livro é o do A Cinco Passos de Você. Cara, eu achei esse livro incrível. Eu ainda não li, aquelas, eu achei esse livro incrível, eu nunca li. Mas é porque eu tenho uma amiga, que é a Fabi, inclusive, e ela tem a mesma doença desse livro. Eu não vou saber explicar direito, tá bom? Inclusive, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, porque ela tá fazendo uma vaquinha pra conseguir os semédios, pra ajudar ela a respirar melhor e tudo mais. Então eu vou deixar aqui o link do Instagram dela pra vocês acompanharem. Ela mostra também as evoluções dela lá pelo Instagram. E eu queria muito ler o livro justamente por conta disso, pela curiosidade. Eu vou ler o livro, quem sabe eu trago aqui pra vocês a Fabi, inclusive, pra gente conversar um pouco sobre essa síndrome, né? E pra gente conversar pra ela explicar melhor como é que é. Mas enfim, sigam ela lá no Instagram, porque vale a pena. Nossa, tem vários que eu não li. Tô ficando com vergonha agora. Senhor dos Anéis não li, mas vou colocar quero ler, porque eu quero muito ler. Eu tenho, inclusive, exatamente esse livro do Box, que é lindo. Duna, também tem esse livro aqui, ó. Não vai aparecer, ó. Vai aparecer. Não li ainda, mas quero ler, se eu tenho a... É assim que acaba. Vou deixar ele em... Adoro. Legais. Por quê? Eu gostei do livro, mas assim, não é um livro que eu leria várias vezes, entendeu? Me dá um pouco de preguiça do Riley, eu não suporto ele em nenhuma das versões. Agora, se tivesse É Assim Que Começa nessa lista, aí eu colocaria em favoritos, porque meu preferido, assim, de todos os tempos é É Assim Que Começa. Maravilhoso. Não li Amor e Gelato, mas não tenho muito interesse de ler. Tipo, acho que alguma vez eu vou acabar lendo, mas eu tenho um pouco de preguiça desse livro. A capa não me chama muita atenção. Sombriossos. Eu vou colocar ele em... Adoro. Bom, eu vou colocar em Adoro, porque é do Grishaverso, né, Sombriossos, inclusive. É o livro que deu origem à série Shadow and Bone, da Netflix, que agora vai ter a segunda temporada. Só que a primeira trilogia do Grishaverso, que é Sombriossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão, que é a história do Darkling, da Alina e tudo mais, eu acho ela bem cansativa, assim, e assim, o desfecho dela é bem complexo, você tem que parar pra analisar e... Enfim, eu achei que podia ser muito melhor, justamente porque os outros livros, que é Six of Crows, Crocket Kingdom, King of Scars, aí Rule of Wolves também, que é o outro livro que eu ainda não li, esses todos pra mim é favoritos, porque a Lady Bardugo, ela escreveu esses outros livros, assim, numa hype, que eles são mil vezes melhor do que a trilogia inicial, pra você entender o universo. Então, assim, Six of Crows, com certeza, estaria nos meus favoritos, com certeza. Vergonha, ainda não li, mas eu quero muito ler, porque eu já vi muita gente falando. Todas as suas imperfeições, eu vou colocar muito de favoritos. É meu favorito, com certeza, eu leria de novo, ele é bem complexo. Mas, assim, é aquela coisa, muita gente não gosta dos livros da Colin Hoover, mas eu até falei um pouco disso no meu vlog de leitura sobre é assim que começa, quem quiser ver, dá uma olhadinha lá, mas é tipo, eu gosto muito dos livros dela, eu li poucos, na verdade, eu li quatro livros da Colin Hoover e todos eles eu gostei num certo nível. Enfim, eu acho que tem uma complexidade nos temas que a Colin Hoover aborda nos livros dela, principalmente esse daqui, todas as suas imperfeições, que pra mim é o que eu, é o segundo que eu mais gostei até agora. Porque eu acho, eu acho sim os livros dela realistas e eu vejo muita gente criticar isso, porque as pessoas falam, tipo, ai, que tá romantizando as situações e tudo mais, mas é que eu acho, na minha opinião, que é uma questão muito das pessoas entenderem que realmente, as pessoas quando leem um livro da Colin Hoover, elas não podem achar que a pessoa tem que ler sabendo que muitas coisas acontecem ao contrário e vão pro ruim. Eu não vou estar sabendo explicar, mas é que quem assistiu o vlog vai entender. Existem diversas situações, na minha opinião, essa é uma das situações que podem acontecer. Eu acho que é muito difícil a gente ficar julgando essa coisa de romantização. Uma coisa é você romantizar uma situação péssima que não tem como ser romantizada. Outra coisa é você criar uma história que as coisas deem certo no final ou criar uma história que as coisas não deem certo no final. Tipo, mas não é uma coisa relativa na minha mente. Mas enfim, quem leu, acho que vai entender o que eu tô falando. Crônica de Nárnia, não li ainda, mas eu quero ler. Inclusive, tem um livro aqui, tô demorando tanto pra ler, tem tantos livros que eu preciso ler. Não vou me entrar nessa vertente, porque senão aqui vai só a ladeira abaixo, né? Próximo. Ah, e esse daqui, qual que é... Eu quero ler, mas eu não faço ideia... Assim, eu não tenho nem noção do que fala a história. Nenhuma. Eu sei que esses livros, eles são muito complexos na sequência, porque tem uma série ali, uma série aqui, que compõe ela e não sei o quê. Mas eu tenho vontade de ler, porque eu sei que muita gente fala bem. Vilão, também quero ler. Bruma de Avalon, ainda não li, mas quero ler. Inclusive, tenho ele aqui em cima, não sei se vai dar pra ver. Acho que não vai dar pra ver. Provavelmente não, mas eu tenho ele aqui em cima. Ele é muito lindo, essa edição, inclusive. Com Amor Simon, fofíssimo. Eu já li e eu vou colocar em Legais, porque eu acho ele muito normalzinho, sabe? É muito gostoso de ler, porque é um romance fofo, é uma história gostosa, uma história fofa. Mas não é um dos meus preferidos, sabe? Eu não leria várias e várias vezes. Eu gostei do livro, achei lindo. Mas não é um favorito. Teto para dois também, legal. Mas não leria mais de uma vez, porque uma vez tá ótimo. Não tem necessidade. Um de nós está mentindo. Eu tenho esse livro aqui. Sempre tento começar esse livro e nunca consigo continuar a leitura. Então eu vou colocar em Não Tenho Interesse, porque eu tô com uma preguiça de ler esse livro surreal. E, inclusive, o que eu queria fazer? Eu queria ler o livro e assistir a série pra poder comparar, pra poder falar o que é diferente e tal. Mas eu comecei a assistir a série. Eu assisti, acho que uns 4 ou 5 episódios e eu achei um porre. Eu achei tão chata a série. Olha. Ai, parei de assistir. Ela tem uma imagem... Eu não sei, mas eu tenho uma coisa muito forte com a estética da série, sabe? E a estética dessa série, ela é meio amarelada, não sei. Ela é meio... Ai, estranha. Não continuei. Desde Jones and the Six, eu quero muito ler, até porque eu amo Sete Marias de Aveline Hugo. Mayara, você tá com... Recado pra Mayara. Nem sei se ela vai ver esse vídeo, mas você tá com o meu maribu renasça, né? Pelo amor de Deus. Eu quero ler também. Vou ler Desde Jones and the Six, até porque vai ter a série, né? Mega animada. Mais animada pra série dos Sete Marias de Aveline Hugo, pra ser sincera. As Vantagens de Ser Invisível, eu já li também, quando eu era adolescente. Acho legal, acho muito bom. Assisti o filme também, mas prefiro a série. Não conheço esse daqui, não conheço, gente. Não vou colocar se eu não conheço, tá? Ah, Magnus Chase, eu vou colocar que eu quero ler, porque é a série do Rick Jordan. Então, na maioria das séries do Rick Jordan, eu quero ler. A Sombra da Serpente, tem cara de Rick Jordan isso aqui, mas eu não conheço a série. Então, não vou pôr, tá bom? Tudo bem? Tá, próximo. Como eu era antes de você. Gente, eu quero muito ler esse livro. Mas eu já vi muita gente falando mal dos livros da Júlio Moyer. Eu sei que tem um filme que é maravilhoso, inclusive, é um dos dois atores que fazem. Mas eu queria entender, pra ver porque que as pessoas falam mal, sabe? O Extraordinário queria ler também. Rebelde do Deserto, eu quero ler também. A Menina que Roubava Livros já li, mas eu... Gente, vocês acreditam que eu li esse livro, assim, quando eu tinha uns 14 anos, 15? E eu não lembro nada do livro. A única coisa que eu lembro do livro é de uma cena em que eles estão passando com os livros, e eles começam a queimar os livros lá na fogueira, né? Porque é sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não lembro de quase nada desse livro, eu preciso ler de novo. Coloco aqui no lugar, eu vou colocar Quero Ler. Mas eu já li. Eu já li esse livro, eu vou reler. Não conheço esse. Querido John, não li. Eu vou colocar que eu quero ler. Porque eu assisti o filme, e eu amo o filme, porque eu adoro a Sophie. Sophie não. Ai, Sophie, ela é o nome da Mia. Amanda Seyford. Eleonor Park. Não tenho muita vontade de ler. Não sei ver esse. Não conheço esse. Assassinato no Expresso do Oriente. Ainda não li. Vou colocar Como Quero Ler, porque eu tenho muita vontade de fazer um negócio. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto aqui no canal, lendo todos os livros da Datacrist. Eu sei que vai demorar horrores pra acabar, mas eu tenho muita vontade de fazer isso pra colocar comentários e tudo mais. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de fazer um projeto assim. Aí eu comentaria sobre cada livro, né? Um blog de leitura sobre cada livro. A Revolução dos Bichos, acho bem legal. É a mesma vibe, né? De 1984, até porque é do George Orwell. E é um livro muito inteligente. Então, eu gosto bastante. O Príncipe Coroel, ainda não li, mas quero ler justamente porque vocês vivem falando desse livro pra mim. Um Bilhão de Finais Felizes, quero ler também. Eu preciso... Eu preciso correr pra leitura, né? Ah, Maisie Runner assisti. Maisie Runner eu li. Calma. Vou colocar Maisie Runner em favoritos, porque Maisie Runner é tudo pra mim. Eu amo essa vibe. Foi uma das distopias que eu li quando eu era adolescente. E eu preciso muito reler porque eu não lembro direito das coisas. Quer dizer, eu lembro basicamente do primeiro livro, mas o fechamento dele é bem complexo, então eu não lembro muito bem. E eu quero muito ler. Maisie Runner é incrível. Jogador número 1 é meu favorito. Favorito da vida. Jogador número 1 é tipo um dos livros que eu mais gostei em toda a minha vida. Eu li tão rápido. E aí eu assisti o filme primeiro, na verdade. Amei o filme e aí fui ler o livro e sou completamente apaixonada por esse livro. Não sei esse. Os negócios de Apolo lá. Vou colocar em quero ler. Ah, Desventuras em Série. Não gostei. Será que vai ter gente que vai me xingar? Provavelmente. Não gostei por quê? Não é que eu não gostei, tá? Eu li, eu assisti o filme. Aí eu comprei o livro pra ler. E eu sei que tem vários livros. Só que o livro ele é mais infantil, né? Ele tem uma pegada mais infantil, mais infanto-juvenil, assim. Então eu li depois de velha e não me prendeu. E como eu já tinha visto o filme, achei X e aí não continuei lendo. E aí eu fui assistir a série com o Neil Patrick Harry e eu amei a série. Sou apaixonada nessa série. Então assim, acho que eu não vou ler o resto mesmo. Call Me By Your Name. Não tenho muito interesse de ler. Não assisti o filme, mas tenho vontade de assistir o filme. É porque eu acho que eu vi isso. O canal do Paulo Ratz. Que eu sou uma ratazander, né? Claramente. Que ele é um pouco arrastado. Que ele gosta do livro, mas que é um pouco arrastado. E aí, enfim, fiquei com preguiça de ler o livro. Porque ele falou que é arrastado. Fiquei com essa imagem da cabeça. Quatro Rainhas Mortas ou Mortais? Mortas. Eu quero muito ler. Já vi essa capa. Eu vou colocar o Duque e Eu em Adoro Estes. Porque com certeza eu amo. Mas não é os meus preferidos dos Bridgeton. Será que a gente tem que colocar eles, tipo assim... Será que a gente tem que colocar eles... Hum... Agora me pegou aqui. Como a série toda? Porque se for como a série toda, eu vou colocar em favoritos. Vou deixar em favoritos. Sobre alças não, porque é trilogia. Se eu fosse o Grixá Barça inteiro, eu colocava favoritos. Mas como não, eu vou deixar aqui. Faz sentido, né? Tá? Próxima. O Sete Maridos de Avelinho ou o favoritos? Com certeza. Tem nem o que falar. Tem vlog de leitura aqui, inclusive. A seleção, eu vou colocar em legais. Tá? Porque quando eu li, eu gostei. Só que hoje em dia, parando pra reflexo um pouco melhor sobre o livro... Eu acho só legal, porque faltou muita coisa, né? Faltou... Teve um desfecho muito corrido. Teve umas coisas, assim, meio nada a ver nesse final dessa história. E se eles explorassem melhor os rebeldes, né? Eu acho que ia ser legal. Então eu vou colocar em legais, porque sim. E eu não tenho esse efeito nostalgia em A Seleção, porque eu li depois de véia. Eu li... Faz dois anos que eu li esse livro, eu acho. A culpa das estrelas, não li e não tenho interesse de ler. Não vou entrar em detalhes, porque realmente não tenho vontade de ler. Não sei porquê, acho que saturou, assim, na minha cabeça. A Corte de Espinhos e Rosas. Vou colocar em favoritos, porque é o... Vou colocar com uma série inteira, tá? Mas assim, eu vou colocar com ressalvas. Porque quem vê os vídeos do canal vai saber que eu tenho algumas críticas pra fazer sobre A Fortíssima e Rosas. Eu amo de paixão essa série. De paixão. Porém, a tia Sara, ela, eu acho que ela ainda tem um nível em que ela precisa melhorar na construção da história. Tipo assim, pra mim, o Trono de Vidro tem algumas falinhas menores do que a Cotar, mas eu não sei. Eu não sei explicar. Tipo assim, eu amo. Tá no meu coração, o favorito. Mas, não vejo uma complexidade tão forte. Não vou saber explicar. Vou me embananar aqui. Mas eu amo. Tipo assim, preferido da vida. Sem condições. Leria 15 vezes, meu. Inclusive, tem vídeo de a Cotar aqui, contando a história inteira, se você quiser saber. Em breve vai sair o próximo. A Corte de Neva e Fúria. Tá aqui, ó. Tô fazendo um roteiro, inclusive. 600 páginas num vídeo pra vocês. Então, aproveitem. Se inscreve no canal. Próximo. Aristóteles e Dante descobrem o universo. É isso? Eu não consigo enxergar daqui, mas eu quero muito ler esse livro. Primeiro que eu acho a capa maravilhosa. Segundo que colocou Aristóteles e Dante de nome de protagonista, pra mim, eu já tô apaixonada pelo livro. E eles são um casal ainda. Eu acho, né? Não sei nem ler o livro ainda. Mas, enfim, eu quero muito ler. Tô muito ansiosa pra ler esse livro aí. Conectadas. Não tenho muito interesse de ler esse aí, não. Não sei porquê. Divergente, eu vou colocar muito como meus favoritos. Porque eu li, quando eu era adolescente também, aquela época de distopia, sabe? E eu fiquei extremamente apaixonada pelos livros. Eu amei os livros. Eu amei o fechamento dos livros, por mais que seja... Enfim, vocês sabem? Quem Deus sabe. E eu fiquei muito decepcionada nesse decorrer. Porque eles fizeram os filmes, né? Só que, meu... O primeiro filme foi ok, aí o segundo filme foi degringolando o bagulho. Daqui a pouco o terceiro, nem assisti. Acho que é terceiro e quarto, né? Nem assisti, não fiz nem questão. Porque eles mudaram toda a história. Toda a história eles mudaram no filme. E aí, eu odeio quando fazem isso. Então eu falei, não vou dar streaming pra esse filme. Ah, Lady Killers, eu quero muito ler. É linda essa edição, inclusive. Esse daqui é o quê? Não conheço esse. E esse aqui é polêmico. Eu tenho ele aqui, é o Lar da Senhorita Pellegrin para Crianças Peculiares, alguma coisa assim. E eu vou colocar em não gostei, porque eu literalmente não gostei. Não é que assim, não é que eu não gostei. Não, eu não gostei. Mas é porque assim, eu achei pouco complexo. E aí tem umas explicações muito X pras situações. E achei que o universo não foi bem construído. Não foi plausível as coisas que aconteceram. Não teve boas explicações. Então, ah, eu fiquei com preguiça do livro e não gostei. Terminei, mas não gostei. Eu não lembro o nome do livro, gente. Mas eu já vi essa capa e eu quero ler. Bom, fazendo meu filme, eu não tenho muita vontade de ler. Porque eu sei que ele é bem juvenil, adolescente, assim. E eu tenho um pouco de preguiça de ler hoje em dia. Mas eu sei que muita gente gosta. Inclusive, a Maria Luísa ama minha prima. E ela sempre fala pra eu ler e tudo mais. Mas é que eu tenho um pouco de preguiça de ler. Para todos os garotos que já amei, eu quero muito ler. Até porque tem os filmes, né? Eu tô muito atrasada. Vem em muitos livros atrasados. Moldo dos Ventos Vivantes eu quero ler. Inclusive, eu tenho ele aqui. A edição é maravilhosa. Eu vou pegar pra vocês verem. Linda a edição, né? Eu sei que ele é Dark Romans. Então, tô curiosa pra ler, pra entender como é que é. O conto da Aya já li e eu adoro. Inclusive, eu vou colocar aqui de favoritos. Mas ao mesmo tempo, vou colocar ele e os testamentos. Porque os testamentos é a continuação. E pra mim, é ainda melhor do que o conto da Aya. E a Margaret Atwood, ela escreve de uma forma incrível, né? Ela tem a própria característica dela nos livros também. Por Lugares Incríveis, eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Opa, coloquei em não ter interesse. É, não. Eu quero muito ler. Coraline, não tem interesse. Eu gosto de ficar com a imagem do filme, sabe? Então, pra mim... Enfim, não tenho a necessidade de ler o livro. Então, eu vou deixar ele aqui em não ter interesse. Flores para Algernon. Eu vou deixar ele em adoro esses. Porque eu acho que ele é pesado o suficiente pra eu não querer ficar relendo, sabe? Mas eu acho ele inteligentíssimo. Esse livro é incrível. Quem nunca leu, pelo amor de Deus, leia. Porque vale muito a pena a experiência. É um dos livros mais legais que eu já li, que são científicos, inclusive. Então, maravilhoso mesmo. Heróis do Olimpo. Eu já li. E eu vou colocar... Eu vou colocar em legais, tá? Porque na época, eu lembro que eu gostei bastante. Mas eu tinha uns 3, 14 anos. 12, acho. 12 ou 13. Sei lá quantos anos eu tinha. Mas é nessa média aí de entre 12 e 14. Eu li. Eu gostei muito. Mas aí, conforme eu fui lendo a série, ela foi se perdendo um pouco pra mim. E aí, eu nem terminei de ler. Eu achei juvenil demais também. Acho que eu fui crescendo. E aí, eu não fui gostando muito da vibe que a escrita do Rick Jordan tinha. Nossa, viu? Tô passando uma... Morar em Avenida é complicado, viu? Enfim. Aí, eu fui achando uma escrita muito juvenil. E não continuei a série assim. Mas é bem gostosa de ler. Até porque tem esse negócio do Olimpo e tudo mais. Inclusive, deixa eu falar pra vocês. O próximo vídeo aqui no canal vai ser um vlog de leitura de Lori. Vlog de leitura não. Vai ser um vídeo sobre Lori. Que é o novo livro, alta novel, que lançou esses dias. Ele é um lançamento incrível, inclusive. E ele é uma pegada de Jogos Vorazes com Percy Jackson, que fala de heróis do Olimpo e tudo mais. Então, assim, eu tô amando esse livro. E olha, me surpreendeu. Porque no começo eu não tava dando nada. Daí, daqui a pouco, ele começa a dar reviravoltas. E eu já fico assim, meu Deus, apaixonada. Bom, próximo. Harry Potter favoritos, né, gente? Não tem nem como. Favoritos, a série inteira. E, tia coisa, eu vou colocar em quero ler. Porque eu gosto muito da escrita do Stephen King. Só que eu realmente tenho que tomar coragem pra ler esse livro. Porque eu tenho muito medo. E, segundo, porque ele é enorme, né? Ele tem, sei lá, 1500 páginas. Então, eu tenho que preparar o psicológico pra ler. Mas eu quero muito, porque eu adoro a escrita do Stephen King. Novembro 9, da Colin Hoover. Eu quero muito ler, ainda não li. Eu sei que ele tem várias polêmicas. Mas é justamente por isso que eu quero ler, inclusive. Porque eu gosto de dar a minha opinião sobre os livros, né? Então, novembro 9, quero muito ler. Percy Jackson, ainda não li. Quero muito ler, porque vai sair a série. Eu quero fazer, tipo, todo um negócio, assim, de livro versus série e tudo mais. Então, eu quero muito ler. Inclusive, tá aqui. Eu preciso começar. A Rainha Vermelha, quero muito ler. Nossa, Maria, não sei o meu nada, meu Deus. É que não tem os livros que eu leio aqui, né? Cadê o trono de vida? Ah, tá aqui. Daqui a pouco eu vou colocar ele. A Rainha Vermelha, quero muito ler. Mas já sei que tem muita gente que não gosta. Que acha meio arrastado. Então, vamos ver o que eu vou achar. Este Lhaça, me quero muito ler também. Eu sei que é uma série bem grande, assim, né? Não sei... Não faço ideia do que se trata a série. Vejo todo mundo falando, mas não faço ideia do que se trata. E tenho vontade de ler. Jogos Vorazes, meu amor, é favorito com certeza. Jogos Vorazes é um dos livros, assim, que eu li na minha adolescência. Eu lembro que eu li, tipo, em três dias a série inteira. E eu já fiquei apaixonada. E aí vieram os filmes que, inclusive, foram muito fiéis aos livros. Então, assim, apaixonada mesmo. Trono de Vidro, não tem como. Nem terminei a série, mas eu sei que eu vou amar. Então, vou colocar aqui em favoritos, tá? Porque Trono de Vidro é simplesmente... Tá sendo uma experiência incrível. Inclusive, se você quiser ver, tem vlogs de leitura de Trono de Vidro. Eu tô lendo toda a série. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês. Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu quero ler também. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Embora eu sei que divide muito as opiniões, né? Verity. Eu vou colocar ele como... Adoro esses. Porque eu tenho problema com... Eu ia dar um spoiler aqui. Enfim, eu tenho problema com o final desse livro. E com finais de livros iguais a esse. Então, eu vou deixar... Adoro esses. Porque eu gostei muito da leitura. Foi incrível ler em um dia. Mas, enfim. Não é o meu preferido. Ah, e esse daqui é Cidades de Papel? Já li esse livro. Vocês acreditam? Há muito tempo atrás. E não gostei. Não gostei porque eu achei... Eu achei ruim. Inclusive, nem era essa a minha capa. Era aquela capa que tem a cara de Lavin na frente. E o outro ator. Não gostei do livro. Achei... Sabe? Insosso. Achei sem sal o livro. Não gostei. Tá? E é isso. Fiz o ranking daqui. Não conheço esse livro de baixo. Por isso não coloquei. Eu... Eu... Eu não sei porque. Mas eu acho que eu lembro desse livro aqui. Mas não lembro o nome dele. Enfim. Esse foi o meu ranking. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários outros ranks que vocês querem que eu faça por aqui. O que vocês querem ver no canal. Deixa aqui nos comentários. Tá vindo aí. Vídeo de Lore. Esse daqui. Esse livro maravilhoso. Com essa capa incrível. E tá vindo também livro contando a história completa de A Corte de Neve e Fúria. Que é o segundo livro da série A Corte de Espinhos e Rosas. Tá bom? De acotar. Então tá vindo esses vídeos por aí. Mas deixem aqui sugestões. Porque eu sempre tô lendo. Sempre tô conversando com vocês. Pra poder trazer aqui no canal. Tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de ver essa minha outra playlist aqui do canal. Ou o meu vídeo mais recente que tá aqui do lado. E não esquece também de se inscrever. Na minha bolinha aqui em cima. É só clicar na minha foto e se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima.